Ah... Essa... Ah, não, essa foi sábado. Boa tarde, Nico. Foi maravilhoso poder louvar o Senhor juntamente com a família da fé. Um forte abraço pra você e todos da igreja. Manda um abraço para o Arthur, meu neto amado. A Célia fez essa foto comigo sábado de manhã. Eu tava tocando lá na Metodista do Granduquesa. Tinha uma turma lá, né, de todas as cidades próximas aqui de Valadares. Boa tarde, Nico. Sou de Governador Valadares. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha netinha que completou 17 anos. O nome dela é Maria. É a Ana Soares que completa 17 anos. Aí a vovó chama de netinha ainda. É saber... Ah, mamãe chama de filhinho. Eu sou filhinho até hoje, filhinho queridinho. Alô, dona Irassema. Tá orando por mim aí, né, dona Irassema? Próximo, um beijo pra sua neta. Nico, boa tarde. Queria que você mandasse um abraço pra dona Lourdes, para o Francisco, Edna e Júnior. Somos seus fãs. Os da foto são o Joel Júnior e a dona Lourdes. Aí, ó, beijo pra dona Lourdes, pro Joel Júnior e pros demais, né, Francisco, Edna e todo mundo. Obrigado aí. Val é quem assina no avatar ali. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Juliana. E sou do Carapina, o nosso Carapina. Manda um abraço pra mim e pro meu esposo Alex, você é mil. Alô, Alex. Viva o Carapa, o nosso Carapa. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cristiane. Quero, através do seu programa, parabenizar a Jéssica Amorim por mais um ano de vida que o senhor a concedeu. Ela é uma pessoa linda, cheia de qualidades, por isso é tão abençoada. Parabéns, minha amiga, a Cristiane, cumprimentando a Jéssica. Ela pegou uma foto. Isso que é amiga, rapaz. Pegou uma foto produzida. Não, tem gente que manda a foto da gente de qualquer maneira, né? É cutucando o nariz, né? Bebeando. Só faz foto comigo quando eu tô movimentando, fazendo. Espera posicionar. Estufar o peito. Murchar a barriga e fazer a foto. A moça posicionou, ó. Que nem modelo. Não tem jeito do clique dar errado, não. Olha lá. E você é fotógrafo, né? É. Não, você não. É o clique... É, não é muito bom. Não ia pedir bem fazer uns ensaios pra mim, hein? Tirar foto nos trilhos. É bacana. Vou fazer um book. Vou fazer um book. Vamos lá ver. Boa tarde, Nico. Aqui é o Elias de Era Nova. Não perdemos seu... Não perdemos um programa seu. É o melhor jornal da hora do almoço. Manda um abraço pra Alessandra, minha esposa. Alessandra, esposa do Elias. Tamo junto. Lá em Era Nova. Aqui pertinho, aqui, ó. Pertence a Alpercatan. Um beijo pra vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus. Não tem como começar a semana sem o BG. Não tem. Não tem como. É, estamos ligadinhos. Essa é a Laura. A alegria da nossa casa. Manda beijos pra gente. Marina, Zelita, Juliana, Jéssica e Laura. Somos do Vila dos Montes. O BG é nota mil. Um beijo pra você, Marina. Pra todos do Vila dos Montes. Um beijo pra gente. Um beijo pra gente. Um beijo pra gente. Um beijo pra gente.